Soldados da sua escolta. Sim, são eles. Varn, Miklas, pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores a atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos pra trás. Tentei fazer curativos enquanto o Nolz vigiava. Aí a fera apareceu. O Nolz me empurrou pra saída e correu pra cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri pra buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Verno afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não, não consegui ver direito, não. Só vi por trás. O monstro deve ter entrado ou saído. Por aqui. É fundo. O nível inferior dos godo foi fechado há anos, mas Verno, comandante, tinha a chave mestra. Vou ver se encontro.